Boa ou não? Se liga, você está no canal do Guigão e a Black Friday chinesa começou e tem muita coisa boa pra você, doutor. Apesar da taxa do amor, tem muita coisa ainda que vai dar pra você levar. Vem comigo. Estamos aqui no AliExpress Collection, que eu entendo que é uma loja oficial do AliExpress. Eles estão vendendo aqui pra gente o S70 Blade da XPG, que é o melhor SSD da data. É um produto de alta performance, chegando até 7.400 MB de leitura. É um produto diferenciado. A versão dele de 1 TB vai sair pra vocês por R$ 306. Tem um cupom pra você aplicar aqui no código promocional, que é o cupom PROMO25. Você vai aplicar. Eu já apliquei o meu, então ele já está aqui os R$ 25. Eu já não vou aplicar de novo pra não dar banho, que é só mostrando como você vai chegar naquele valor. R$ 306. Bacana? É um preço muito bom, tá? Porque esse SSD é o topzera da XPG. Você pode pesquisar ele aqui no mercado brasileiro. Quando ele está em oferta, ele está R$ 450. Então nós estamos falando de um produto de alta performance. Você vai pagar R$ 300 nele já com frete. É um preço muito bom, tá? Temos aqui também, destacamos, as memórias de alta performance da Asgard. No caso aqui são 16 GB, sendo dois módulos de 8 GB. 3.600 MHz CL14, né? Uma latência sensacional, né, cara? Essas memórias, você vai pagar nela R$ 291. Você vai pegar o cupom que está no anúncio ali, tá? Que eu já tinha pegado antes, por isso que não está aparecendo. Mas o cupom que eu vou deixar no link, ela vai sair por R$ 291. Que é um preço espetacular pra começar no Brasil. Você nem acha essa memória pra comprar. Essa memória, se tivesse à venda no Brasil, seria muito cara, tá? Essa memória compensa pra quem tem uma placa de vídeo muito rápida. Ou pra quem também joga muito competitivo pesado. Tipo um Quad Warzone da vida, com uma 40-70 pra cima. Você já vai ter um certo diferencial no seu gameplay. Temos aqui também a XPG-D35 RGB pra você. E olha que interessante. Como você ganha R$ 20,00 a cada R$ 100,00. Então, basicamente, você vai ganhar aí a taxação. Basicamente, né, o desconto que a plataforma vai te dar é como se ela estivesse pagando pra você a tributação. Olha que interessante. 8 GB vai sair a R$ 118,00. Lembrando que essa é a memória RGB, tá? No Brasil, quando ela tá muito foda, ela tá R$ 150,00 mais o frete. Então, eu acho um bom preço. Ainda mais quando você leva duas, né? E a versão dela, 16 GB, também me agradou. Tá saindo na R$ 190,00. Então, você já pode considerar esse preço aqui final, já com os impostos inclusos. Porque você vai ganhar os R$ 20,00, que é basicamente ali a tributação. R$ 190,00 para o Paint 16,00 e R$ 118,00 para a versão de 8 GB, né? É uma memória realmente muito legal. Inclusive, a 16 GB dela é R$ 250,00 no Brasil, além do frete, né? Então, realmente, tá barato demais. E nós temos também a Cosser, caso você não goste da luzinha. Olha o preço dessa memória. 8 GB, R$ 3,200, saindo aí, né? A R$ 92,00, realmente um preço top demais. E a versão dela, de 16 GB, tá saindo a R$ 158,00. Também, muito bacana também, cara. Muito bacana mesmo, tá? Sensacional aí pra vocês. E nós temos aqui também o headset da Logitech, né? O G435, sem fio, né? Esse carinha aqui não tem um microfone muito bom, mas é bem confortável, né? Tem uma qualidade alto-falante muito boa. Então, embora não tenha um microfone muito topzera, o conforto dele é muito bom. Então, um headsetzinho sem fio pra você utilizar como headset é uma boa, né? O branco parece que não tá disponível. O rosinha também não. É pro meu endereço aqui, nenhum deles tá disponível. Mas pode ser que pra sua região esteja disponível, né? Destacamos aqui também, cara, o headset sem fio da M-Poll, né, cara? O M-Poll Wireless. Esse eu tenho, eu uso. É um headset que eu acho bem confortável. A bateria dele dura o dia inteiro aqui de trabalho meu. Então, ela dura aí umas 15 horas aproximadamente, tá? O microfone dele é ok, pra jogar tá legal, pra você trabalhar fazendo vídeo. Não recomendo, porque ele tem umas falhas às vezes. É mais da questão da comunicação wireless dele. Então, ele é mais pra você usar como fone do que como microfone. O microfone é só jogando, que dá pra você ter uma qualidade ali razoável. Ele vai ficar a R$169,00 no precinho final, né? E nós temos aí, se você precisa de um microfone bom, nós temos aí, cara, o Fifine, né? O H6 RGB, que é o headset que eu estou gravando aí, esse vídeo-a-1 pra você, tá? Eu estou fazendo esse vídeo com o microfone desse headset. A qualidade que você tá escutando de áudio já é ele, né? Então, você vê que é um produto acima da média. Ele tá saindo a R$173,00 já com os impostos, né? Então, esse cara aqui, ele é um custo-benefício pra você usar mais como fone sem fio. O M-Pow, ele é muito bom, mas mais como um fone. E o headset da Fifine, você vai usar realmente o microfone dele, que vai ser o baita diferencial dele. Ele que também traz o 7.1 Sumround, um bom alto-falante, tá? Então, a questão do M-Pow aqui, só se você quiser, sem fio, mas é mais alto-falante. É mais questão de fone do que de microfone. E aqui você tem um produto completo, mas é um produto com fio. E nós temos aí também o H3, né? Que eu tô realmente quase comprando, estou curioso pra saber, né? Que parece ser, basicamente, ali o H6 simplificado, né? Que eu tô observando aqui, não tem o 7.1 Sumround, não tem nada, né? É, basicamente, o H6 ali é simplificado. Ele tá bem barato, né, cara? Mas eu não vou poder dar um aval mais profundo, porque eu ainda não testei. Tá R$112,00, eu devo comprar pra gente dar uma avaliada bacana. Temos aí também, né? O mouse da Razer, o DFA-DV2X, né? Sem fio, né? E ele tá saindo num preço muito bom, cara. Ele tá saindo a R$211,00. E é um preço legal, porque é um mouse caro, tá? E dá mais a versão dele sem fio. Se você quer um mouse sem fio, mas custo-benefício, a gente destaca aqui o Thunderbolt, o ML901 sem fio, com o Pixar 3395, um excelente sensor. Ele vai tá saindo aí pra vocês por R$154,00, um preço interessante. Destacamos aqui também o teclado da Machinic. No caso aqui, essa é a versão dele, TKL. Esse teclado, ele tem uma excelente construção. É um teclado extremamente reforçado, né? Tem suíte removível e também é um teclado aí, suíte de derruano, né? Um suíte muito bom. É um TKL de excelente qualidade. Você vai levar por R$147,00. Ele é superior aos TKLs brasileiros aí no mercado, tá? E você vai ter esse aqui, que é um 90%. É um maiorzão, é quase o tamanho normal de teclado, né? Um pouquinho menor só. Ele também tem o mesmo suíte, que é o suíte ruano. Um suíte bem trabalhado, né? Removível. Você vai levar ele aí por R$160,00, que é realmente um preço bom. Controle 8-bit do Ultimate sem fio. Esse, eu confesso, eu queria muito comprar pra mim, cara. Eu vou até ver se eu consigo colocar ele, cara. Pra gente dar uma avaliada também, né? Esse controle, a galera fala que ele é muito bom. E ele tá praticamente esgotado. Só tem o rosa agora, né? E ele tá saindo aí a R$220,00, que é um preço muito bom pra ele, tá? É um precinho realmente bem filé pra esse controle R$220,00. O pessoal fala, alguns falam que chega a ser até melhor que o Xbox. Aí eu teria que testar pra afirmar isso. Mas a qualidade dele, a galera fala que é muito bom. Temos aí também o Ultimate também, que é o Ultimate C Wireless da 8-bit do. Que é um pouquinho mais simples. Já é um controle mais custo-benefício também. A galera fala muito bem desse cara. E ele tá saindo aí por R$142,00. Também tá num preço realmente bem interessante. E o legal, né? Que os descontos aqui que a gente tá tendo, basicamente, tá pagando os impostos, né? Então, legal. É como se o Aliexpress, né? Se o Black Friday estivesse bancando aí o ICMS. Achei isso muito legal da plataforma. Temos aí também, cara, esse carregador ultra rápido aí, né? De 30 mil miliampere. Olha isso, cara. Que agressividade. Pega sempre os cupons que estão no anúncio, tá, pessoal? Sempre dê uma olhadinha pra que você não perca nada. R$171,00, cara. Mas compensa demais. 30 mil miliampere. E nós temos aí também, né? O aircooler aí, o AK500S. Com aí a questão da temperatura aí no topo, né? Esse aircoolerzinho, ele vai tá saindo a R$230,00 pra vocês aí, cara. Precinho muito bom mesmo. E nós temos aí o AG400 Plus. Fazendo um push and pull pra você aí. Olha o preço que vocês vão pagar. R$139,00, cara. No AG400 Plus. Fazendo push and pull. Temos aí também o AG400 ARGB pra você. Ele vai tá saindo aí pra vocês. A R$118,00. R$118,00 aí no AG400 ARGB. Eu, sinceridade, acho mais interessante o Plus. Fazendo o push and pull. A questão aqui do ARGB, se você fizer a questão da iluminação. Aí você tem que ligar o RGB na sua placa-mãe. Tem que ver se a sua placa-mãe tem a pinagem RGB pra você controlar a iluminação através dela. Tem esse detalhe que é muito importante. E nós temos as fans aí da AIGO. E essa aqui é aquela M12 Pro de 81 CFM. Essa aqui é da boa, cara. E ela, 5 fans o kit. Olha o preço que você vai pagar nela. R$137,00. Mas é a topzera. E ela é linda essa fan. É realmente muito boa. E a 2060 Super. Ela tá com preço também interessante. Se o cupom de R$150,00 ainda estiver funcionando. Você vai levar ela praticamente por R$1.000,00. Vamos dar uma olhada aqui. Se o cupom vai funcionar, né. Vamos ver aqui no nosso Telegram. A 2060 Super. Vamos ver o cupom aqui dela. Era o cupom... Que é o Promiaf 150, né. Vamos tentar aplicar ele aqui. Ah lá, tá funcionando. R$1.048,00. Cara, é um preço legal pra quem quer uma placa da NVIDIA nessa faixa de R$1.000,00. Essa placa é um pouquinho inferior a 3060 de 12GB. É uma boa placa, tá. Eu acho que esse preço tá dentro, tá ok. Bacana, pessoal. É isso aí. Deus abençoe a sua vida. Deixa seu like. Compartilhe com seus amigos. Aquele abraço. Se inscreva no canal. Não deixe de estar dentro do Telegram. Porque aqui a gente monitora esse mercado pra você. E olha o que já aconteceu no nosso Telegram, cara. Foi a gente, na nossa live, que a gente flagrou. Com a ajuda de um inscrito, uma R$40.70,00 por R$3.000,00. Eu vou nessa. Aquele abraço é nóis e até a próxima.